Pessoal, eu estou aqui com o deputado Luiz Sérgio, em Barra do Piraí. A gente fez uma agenda, a gente conversou com o prefeito em toda a cidade. Eu faço questão, independente do partido, de visitar o prefeito, visitar os vereadores. A gente esteve na Câmara dos Vereadores. Eu quero agradecer ao presidente Tostão pela recepção. Mas a gente esteve fazendo um debate sobre a reforma da Previdência. Eu estou viajando cada cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tem que montar comitês contra essa reforma da Previdência. A gente deixou aqui abaixo assinado, porque essa reforma da Previdência, eles querem inviabilizar a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Você sabe agora, para você se aposentar com salário integral, você tem que trabalhar 40 anos. Ninguém vai conseguir se aposentar com salário integral, até porque ninguém trabalha 40 anos consecutivos. Eu fico me perguntando, qual a moral de um Temer que se aposentou com 55 anos para querer aumentar a idade mínima de todo mundo para se aposentar para 65 anos? Mas nós viemos aqui também falar do nosso trabalho, né, Luiz Sérgio? Nós estivemos com os vereadores e o prefeito. Nós trouxemos aqui as emendas parlamentares do nosso trabalho. Liberamos agora 500 mil reais para a saúde. Uma emenda parlamentar minha foi de 500 mil. Mas o governo do Temer confiscou uma parte, chegou a 310 mil. Já falei com o prefeito, o prefeito disse que já está em processo de licitação para a compra de equipamentos para a saúde. Mas depois houve a movimentação também de vereadores que tinham ido à Brasília. E no caso, a gente teve a oportunidade também de disponibilizar mais 200 mil por esse ano, para custeio da saúde. O Lindbergh comigo, juntos, nós estamos liberando mais de um milhão de reais para a saúde para a Barra do Piraí. E tantos vereadores como a comissão aqui que acompanha a luta pela saúde estão satisfeitos com essa emenda parlamentar. Agora, nós estamos muito satisfeitos porque aqui em Barra do Piraí o comitê já está na rua. Olha o trem passando. É isso aí, pessoal. Um abraço. Volto a dizer também os vereadores, Pedrinho da DL, junto com o Tostão e toda a Câmara Municipal esteve em Brasília fazendo reivindicação dessa emenda da saúde que a gente está liberando. Volto a dizer, mais de 200 mil, além desses 310 mil que já estão na conta da Prefeitura. Vamos lutar. Resistir contra essa reforma da Previdência. Coragem para defender trabalhador.